Sofie, Sofia O Tauno, o que está com... Sofie, Sofia O Tauno, o que está com... E a Sofia Valverde, a atriz que interpretará Poliana Moça Deu uma palhinha da sua voz incrível Ela já se mostrou muito fã de Mayara e Maraíza Cantou aí um trechinho da música, fã clube da dupla Mayara e Maraíza Mas vocês não sabem, porque Poliana Moça não está vindo aí Está cheio de novidade Um deles é que a moçoila, a principal, Poliana Moça Vai soltar a voz e vai cantar Isso mesmo, vai ter vários clipes Inclusive da Poliana, a principal Outros também vai ter clipes dançante E vai ter clipes só da Sofia e do João Os super ansiosos Então já deixa aquele super like Corre aqui no canal para assistir mais vídeos Tchau E aí E aí